O que é isso? 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. So if you take a structure as a code, you also need to write a code. So you can edit as well. And you set up another editor and start writing your code and fill in on with it. So the tool that we are offering you here, and it's also not us but it's a tool that you are offering as well. It offers you an ID editor. Now if you know about Cloud9, C9, these are tech bar database, they talk about database a lot. o . O que nós pensamos de fazer, e o que é que nós pensamos de fazer, o que é o . E não há nenhum específico para o . E aí, o que nós estamos conversando sobre a propósito de que nós estamos convidados e o nome é Akurat. Akurat tem um significado, que é o nome da Valencia. Então, temos um icono aqui. Então, temos um... E, along com isso, nós também temos um controle. O controle é onde o software vai. Então, você pode criar um clúster de 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 um clúster. . Então, você pode criar um clúster de 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 Pandemieos. mas tudo isso e provisca essa infraestrutura. A melhor parte da esta parte, é que tudo está en um único note. Então, se você quiser trabalhar com um outro de todos os artistas, na qual zit A Bomberto, Go! E é isso mesmo que você possuiostos à GoSpaces.io. E GoSpaces.io é um open source dos, um open source project. É aliado que você pode visitado por GoSpaces.io, Go to that info page, please start contributing. Let's create this as an awesome product and let's drive this innovation from here. Why not? That's the idea we started with. I'm just going to give you a very great demo of code spaces where we have ID on the left hand side. And on the right hand side, I have a terminal. On top of that, what we offer is a multi-code setup. Então, no left hand side, você vê a 1,2,3,4, você pode conectar multiple nodes, desde aqui e isso vai para outra. Então, você já está conectado a uma das nodes. E temos a node aqui, então eu vou mostrar um exemplo de exemplo. Então, isso é uma 4-node cluster. Eu tenho um acento de controle, eu tenho 4 nodes, e eu vou pintar todos esses nodes aqui. E o que você vê lá, é que você consegue conectar a ela. Então, todos os dados, todos os dados, todos os dados. Você não precisa de uma ideia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto